O que é um TCC de revisão bibliográfica? Eu recebi essa dúvida aqui no canal e eu vou responder para vocês o que é um TCC de revisão bibliográfica e vou mostrar o passo a passo de como fazer um TCC de revisão bibliográfica. Bom, meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Estou aproveitando esse período de quarentena para poder tirar as suas dúvidas a respeito do TCC. E a dúvida veio da Stephanie. A Stephanie pergunta, professor, fala de revisão bibliográfica. Meu TCC vai ser assim. Muito bem, Stephanie. Não só você, mas várias outras pessoas costumam fazer o TCC de revisão bibliográfica. Esse é o modelo clássico do que a gente chama de monografia. Aliás, não só monografia, mas artigos também. Aliás, eu tenho um artigo publicado de revisão bibliográfica. E não tem problema nenhum em você fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico que seja de revisão bibliográfica. Bom, primeira coisa. A revisão bibliográfica, você vai precisar fazer a leitura da bibliografia de vários livros, artigos, dissertações, teses, enfim, vários materiais que tratam sobre o assunto que você definiu. Então, eu entendo que você já fez o projeto. Se você não fez o projeto, tem um vídeo aqui embaixo explicando passo a passo como fazer um projeto. Aliás, você pode, inclusive, baixar o template do projeto e só ir escrevendo por cima. Assim como você pode baixar também o template da monografia. Se você não sabe a diferença entre TCC, monografia, artigo, dissertação e tese, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui abaixo. Vai ser muito importante para você se apropriar desses conceitos. Então, pensando na modalidade monografia, o professor Fábio e eu disponibilizamos um template que você pode baixar e, inclusive, é só ir digitando as informações conforme elas vão aparecendo no próprio template que está formatado. Tem um vídeo, aliás, explicando passo a passo como você pode trabalhar com este template. Então, aqui nós temos a capa dele com as informações, os elementos pré-textuais. Isso o professor Fábio explicou muito bem no vídeo que eu vou deixar aqui abaixo. E aí vamos analisar o sumário dele. O seu TCC é de revisão bibliográfica. Você vai escrever a introdução. Na introdução tem o passo a passo para escrever a introdução. Está vendo? É só você clicar aqui. E, mesmo assim, ainda tem as orientações do que você vai escrever. Então, eu entendo que você já definiu o seu tema, problema, objetivo. E aí você vai começar com os capítulos da fundamentação teórica. Em que você vai explicando os conceitos, apresentando os autores em que você vai fazer uso para o seu trabalho, para o seu TCC. Então, você vai trazer diferentes autores para ir analisando o que esses autores tratam. Vai construindo as paráfrases com citações diretas, citações indiretas. E aí, vamos voltar no sumário. E aí você define, de acordo com o seu problema, de acordo com os seus objetivos específicos, sobre o que você vai tratar no primeiro capítulo, o que você vai tratar no segundo capítulo, se você vai separar em subcapítulos. Então, toda essa parte aqui, que eu estou iluminando, é a parte da fundamentação teórica. Então, se o seu TCC é só de fundamentação teórica, é aqui que você vai distribuir o tema dos autores para poder ir escrevendo. Depois que você escrever a parte da fundamentação teórica, aí você vai escrever a metodologia da pesquisa. Na metodologia da pesquisa, também tem um vídeo explicando, também tem as orientações aqui no template, do passo a passo do que você deve escrever na metodologia. Você vai fundamentar que é um TCC de revisão bibliográfica, que é uma modalidade da pesquisa, que é uma análise qualitativa sobre diferentes autores, que você compilou, você leu, você pesquisou, você interpretou, você analisou, você fez a crítica, você fez a comparação. Então, tudo isso você vai explicar nessa parte da metodologia da pesquisa. Em seguida, você vai discutir a análise geral sobre os resultados. Quais são os resultados? Os resultados é aquilo que você aprendeu, é aquilo que você selecionou de mais importante, é a sua análise crítica, é a sua ponderação, é a sua discussão em cima dos autores que você pesquisou. Então, você não pesquisou, comparou, analisou, selecionou, falou sobre vários autores e aí você construiu a sua narrativa? Então, agora você pode criticá-los, agora você pode compará-los, agora você pode escrever com as suas palavras aquilo que você quer dizer a respeito do tema que você pesquisou. E para escrever as considerações finais, você também tem lá o passo a passo, isso é muito importante, mas lá no passo a passo das considerações finais, deixa eu colocar aqui, aqui é discussão, tem até vídeos, tem modelos, tem exemplos que você pode seguir, sobre análise dos resultados. e nas considerações finais você tem aqui o passo a passo de como escrever as considerações finais para que você siga o método. Considerações finais não é, você não escreve, ah, eu gostei muito desse trabalho, aprendi muito com ele, portanto ficou muito bom. Você não vai escrever sobre isso, você vai escrever o passo a passo do que deve ser escrito nas considerações finais. E aí você encerra o seu trabalho colocando as referências aqui, colocando as referências por último. E aí para fazer as referências também tem aqui o passo a passo de como fazer as referências. Então o TCC de revisão bibliográfica é um TCC que fica claro o que você aprendeu com várias literaturas, o que você aprendeu pesquisando, o que você aprendeu analisando, comparando, discutindo, é uma modalidade de pesquisa em que você precisa demonstrar o seu conhecimento teórico com base em outros autores que ajudaram no seu trabalho. Tudo bem? Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aqui nos comentários, isso é muito importante. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos. Ah, é um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Nós já temos aí mais de 110 mil seguidores no canal e eu fico muito feliz em relação a isso. Eu acredito realmente que este trabalho no YouTube esteja crescendo por conta da sua ajuda, por conta do seu compartilhamento, por conta do seu comentário e, é claro, porque eu estou conseguindo ajudar diferentes pessoas. Então, se cuida, estamos num momento muito difícil da pandemia, se cuida, não dá bobeira, faça o seu trabalho com muita qualidade e se você precisar de orientação, eu estou aqui, o professor Fábio está aqui, nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo.